Olha só, abastecendo. Voltou? Tá indo, amor? Agora tá. Ih, ó, passa até o... A mansão, gente, olha o chão, igualzinho. Só que não é a mansão. Estamos na loja. Mas, ó, o piso é idêntico. Eu não gosto desse piso, né? Eu não gosto. Eu quero tirar. O que vocês acham? Gostam ou não? Dizem que é chique, mas, ó, sei lá, parece um jogo de xadrez. Isso aí, ele e Felipe e a Estela. Tendo aqui minha mala para Las Vegas, gente. Ó, tudo bem aqui organizado. Né, vocês podem ver que não há bagunça nenhuma na casa. A gente tá completamente, assim, no tempo. Casa arrumada. Tudo bem perfeito, né? Ninguém tá desesperado. Nosso avô é daqui a pouco. E tá tudo bem. Nenhuma mala tá estourando, não, né? Não tem nenhuma mala. Olha, olha isso aqui. Isso aqui é guerreira, hein? Gente, olha isso. Sami 2. Sami. Aqui, ó, aqui tá bem legal. Aqui a organização, organização reinou. Reinou. Mas, é isso, gente. Vamos. Aqui a bolsa de 9 dólares. Ela vai como que pra Las Vegas, gente. 9 dólares. Tem que arrumar toda essa bagunça. Botar tudo isso aqui dentro daquela mala lá. E vambora. Três horas da manhã e a Rafinha tá no clima. Bom dia. Bom dia. Esqueci. Mas bom dia a todos. Três horas da manhã. E, ó, o que estamos para hoje é isso, né? Tchau, Orlando. Tchau, Orlando. Tchau, Orlando. Oh, meu Deus do céu. Cry, crying. Vamos para Las Vegas. Mas, gente, o céu assando pra caramba. Acabada. Música Bom dia, gente. Ou seria boa noite? Não sabemos. Galera, eu fui dormir duas horas e acordei três e meia. Por que estamos indo embora? Já estou com saudades daqui. Mas, nossa próxima parada é Las Vegas. Ai, meu Deus. Nunca fui. E vai ser a primeira vez. Então, estou ansiosa. Música